Pô, velho, cantora com voz grave é bom demais, brother. Ah! E falando nisso, né, a gente acabou de mostrar a música do Stacey aqui em live. Falamos da JJ, saindo da JJ, a gente tá indo pra Mumbiú agora. Né? Já que é pra falar sobre o clube de cadelinhas de cantoras com a voz grave, vamos de Lunatuck, gente, só bora. A musicalidade só nesses 15 primeiros segundos aí. Rapaz, que delícia. Essa transição aqui, meu Deus. Ah, cara, esse tipo de ensaio é muito foda, brother. Esse tipo de ensaio onde tá todo mundo na vibe, empolgado, tipo, cantando junto, gritando pra, tipo, incentivar é muito maneiro, cara. Eu tomei um susto de primeira? Tomei, mas é muito bom. Mano, olha o sorriso deles. Tá todo mundo se divertindo, brother. Esse tipo de dance price, assim, esses vídeos de inside, de coreografia, brother. Olha, você sente no ar que o clima tá bom ali, sabe? Caralho! Meu Deus! Lindo demais! Tá chegando, hein, gente? Tá chegando o drop. Vem, vem. Não dá não, cara. Esse drop é muito bom, brother. Esse drop é bom para um caralho. Eu sou apaixonado pelo drop desse refrão. Na moral, véi. Meu Deus! O que é isso? Na moral, de verdade, cara Eu sou apaixonado por essa música Cara, essa música vai ter no meu top 30 no final do ano Com certeza, brother A gente já tá no final de fevereiro Tamo quase entrando em março, caralho É mesmo, 22 de fevereiro hoje Eu não acho que esse ano Vai ter tanta música assim Ao ponto de me fazer querer tirar essa música do meu top 30 Uff A música é muito boa, cara Vai ser foder Excelente transição, tá? Vem! Que porra foi isso aqui, caralho? Mano, o clima desse vídeo Tá muito maneiro de assistir, na moral E tipo, a dançarina Atrás da câmera fazendo um Vocês notaram isso? Presta atenção Oh, oh, oh Ai, caralho Cara, eu queria muito poder estar fazendo Tipo, um react mais comentado Da parte de coreografia Tipo, falando mais De alguns detalhes técnicos que eu notei E tal, como geralmente eu faço Só que, cara Quando se trata de uma música que eu estou viciado Ou que eu sou viciado É complicado Ainda mais, tipo, ao assistir O primeiro A coreografia pela primeira vez Porque eu não consigo notar tanto detalhe O meu cérebro ainda tá preso Na paixão que eu sinto pela música Aí fodeu A coreografia pela primeira vez Cara, não dá não, bicho Eu amo demais essa música Gente, eu já falei pra vocês hoje Que eu amo essa música? Eu acho que eu esqueci de apontar pra vocês De falar com a galera aqui Eu acho que eu não falei hoje ainda Que eu amo essa música Então, eu já falei que eu já Que eu amo essa música pra caramba? Então Peraí, é pra falar de novo? Beleza Se não deu pra entender Eu amo muito essa música Tá, gente? Eu amo muito essa música Ai, caralho Esse talvez Esse talvez Esse talvez É um dos reacts Que eu mais gostei de gravar no ano, tá? Ai, ai, ai RZ, tudo bom, cara? Seja bem-vindo, tá? Obrigado pelo follow Cara Eu adoro gravar Eu adoro gravar Tipo uns vídeos assim Que me deixam nessa vibe, sabe? Olha, eu tenho que dormir cedo mais vezes, gente Porque Cara, eu tô numa energia Eu tô numa empolgação Eu tô num clima Eu não paro, cara Eu tenho que dormir mais vezes Tipo, eu tenho que dormir cedo mais vezes Pra te fazer mais lives dessa vibe Dance practice Pica de dança foda Tem seu chame Mas dance practice Felizes Todos sequelados Insuperável Concordo Cara Os dance practices Do Seventeen Que é tipo Uma mistura dos dois, né, Nejo? Acho que é de Adjunice, né? Que eles tão, tipo Cheiradaço Parece que Que o CEO da Ah, esqueci o nome da gravadora agora, porra Foda-se, esqueci É Parece que o O CEO da gravadora falou Ó Cada um de vocês Tem que beber Duas garrafas de café Antes de gravar o dance practice É a Pleds, isso Cada um de vocês Tem que gravar Eu tenho que tomar Duas garrafas de café inteira Antes da gente gravar esse vídeo Porque eu quero empolgação Eu quero energia Num talo E foi o que eles Entregaram Foi o que eles Entregaram Ah Então RZ Eu não sei de nada, cara Não pretendo jogar O jogo do Kimetsu, tá, mano? Não pretendo jogar Mas enfim, gente Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Obrigado pela companhia Até a próxima E eu fui